Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que neste parque natural já existiram ursos, viados e lobos? Há muitos anos atrás, quando caminhávamos pela Serra de Sintra, era preciso ter cuidado porque podíamos ter um encontro com um urso ou com um lobo. Atualmente, dentro deste parque natural, esses animais estão todos extintos. A caça, os incêndios e a construção de casas levou a que esses animais fossem sendo cada vez menos até que acabaram por deixar de existir. E tu, sabias que esses animais estavam extintos na área do parque natural Sintra e Cascais?